E aí galera, tamo indo aqui a Santa Cruz, pessoal. Vamos sair de Pão de Açúcar, papaiinho, aqui em Santa Cruz. Fazer os filtros de gesso lá. Seu Lula, seu... Eloy. Seu Eloy tá aqui, o carro. Vai aqui, a todo vapor aqui, pilota no carro. E eu vou pro cavalo no vídeo, pra postar no YouTube, quando sou besta. Chama, menino, na bota. Aqui é diferente, menino. Olha, é isso aí. Tô passando aqui. Aqui tô em Pão de Açúcar, daqui a pouco vem Santa Cruz, pessoal. Chama, na bota. Tá lá na frente. Chama, na bota, menino. Tamo indo aqui no trabalho, junto aí na luta, pessoal. Tamo indo na luta pra arrumar o pão, mano. Se for arrumar o pão, senão fica ruim o negócio. Já tem que trabalhar, senão o bicho pega, viu, pessoal? Se não trabalhar, o bicho pega, menino. Aí fica ruim. Aí não dá certo, não. A gente tem que trabalhar mesmo. Tamo indo aqui em Santa Cruz, pessoal. Trabalhar. Trabalhar com gesso. O CELOI trabalha com eletricista. Com eletricidade. E eu trabalho com gesso, pessoal. Chama, na bota. E aí, vamos pro carro, pessoal. Nós vamos pro carro. Tô indo na luta, pessoal. CELOI tá só ali. Só de boa. Só na manha, pilotando aqui o carro. Dirigindo aqui, né? Eu tô pro carro, pessoal. Chama na bota, menino. Vai lá no Zé Colmeia. É... Me segue lá. Aí no YouTube aí, no TikTok, Kawai. Chama na bota, menino. Tupucá, tupucá, menino. Tupucá, menino. Aqui é pão de açúcar ainda, nós estamos? Aqui nós tá chegando em Santa Cruz, nosso casão. Aqui é? É. Já tô chegando em Santa Cruz já, pessoal. Já. Aqui eu não conheço quase nada aqui. Sou lá da Paraíba. Lá de queimadas, paraíba, pessoal. Aí tô com um baú amigo aqui. Vem matar uma abelha lá que tava incomodando os vifinhos lá. Querendo uma laje. Aí foi o jeito de sacrificar a abelha. Aqui não tinha como pegar ela. Aí teve que matar ela. Putar um bofinho e matá-la. Senão ia atacar o vifinho. Aí não dá certo não, pessoal. Teve que matar, pessoal.